Fala, 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 meu povo brasileiro, tudo bom com vocês? Ó, eu sou o Juanta e faz um tempo que eu quero criar um jogo. Eu não sei exatamente como ele vai ser ainda, de preferência um RPG, mas sim, plataforma pode ser também, pode ser um Metroidvania, um Requiem Slash que eu estou aceitando, se for um Date Simulator até estar suave, o que vier é lucro. Mas esse sonho ainda vai demorar um bocado. Enquanto isso, eu tive a curiosidade, repentina, esses dias de pensar, putz, qual será o primeiro jogo brasileiro a ser lançado na história? Essa é uma pergunta que eu achei meio difícil de responder, mesmo que eu pesquisasse por aí, porque brasileiro é um povo curioso, então provavelmente desde que o jogo é jogo, tinha alguém pirateando e modificando o jogo por aí. Mas não é isso que nós estamos à procura. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o primeiro jogo 100% produzido e distribuído em solo brasileiro. Há algum tempo atrás, não existia empresas de distribuição de jogos muito fortes aqui no Brasil. Só algumas empresas que pirateavam os consoles mais básicos e alguns computadores mais básicos. É nesse contexto que chega o nosso herói, o nosso ídolo, o grandissíssimo Renato de Giovanni. Giovanni, um cara que gostava desde criança de jogar jogos de tabuleiro, estilo War, estilo Banco Imobiliário, sei lá, Damas, Dungeons & Dragons. Ele tem caras que curtem essas merdas. Posso nem julgar, eu também curto. E esse cara, ele jogava muitos jogos de tabuleiro, começou a tentar produzir jogos de tabuleiro, mas a gente sabe que jogo físico é coisa de otário. Então assim que ele pegou um computador, ele automaticamente começou a querer desenvolver uns bagulhos, ele começou a querer entender um pouco mais de código e aprendendo a linguagem básica dos computadores na época, ele começou a fazer esses primeiros projetinhos. Foi assim que ele foi chamado para uma revista chamada Microsistemas. Uma revista que falava sobre... Microsistemas. Duh. Que eram basicamente computadores antes de serem chamados de computadores. Naquela época o computador era só os trambolhão grandão da NASA e Microsistema, eram os computadores caseiros. Ele ficou lá como colaborador, fazendo alguns artigos para a revista por um tempo, até que alguém lá de dentro, um anjo salvador, descobriu que o cara fazia jogo e falou, e aí meu irmão, bora publicar uns negócios aqui com a revistinha, carai! E ele foi lá, o jogo que ele estava fazendo ia demorar muito para ser feito, era um jogo chamado Aventuras na Selva, que ainda ia demorar um tempo para ficar pronto. Então ele largou esse projeto de lado por um tempo e decidiu fazer um negócio que era mais rentável, um negócio que era mais simples. E pode parecer uma péssima estratégia para evitar a procrastinação, mas... Arrasado teu, deu certo o bagulho! E ainda bem, assim surgiu o primeiro jogo nacional. O jogo chamado Aeroporto 83. Eu sei que esse não é o nome mais intuitivo, nem o mais empolgante que você vai ouvir na sua vida, mas acredite, ele é bem auto-explicativo. O jogo é basicamente um jogo sobre pilotar um avião dentro de um aeroporto no ano de 1983. Ah, tá aí o porquê do nome, não é mesmo? Ih, peguei a referência! É básico, ele só tem um aviãozinho andando de um lado para o outro, e ele solta umas bombinhas, destrói uma caixa e o avião vai lá e pousa, papum, suave. E ele foi distribuído no formato de fita, e também no formato de código. Você podia tanto codificar o jogo no seu computador, quanto instalar ele por fita, que era o processo mais recomendado, já que ficava salvo na fita, você não precisava programar o negócio toda vez que você queria ligar o computador. O jogo acabou fazendo um grande sucesso, e nisso a revista meio que reparou que o pessoal gostava de jogar videogames, e daí em diante eles publicaram vários trabalhos do nosso querido Giovanni. Assim como o jogo Amazônia, que é o mais reconhecido dele, seguindo o contexto de jogos de adventure, que eram basicamente jogos de texto, onde se podia escrever as coisas e... pá, funcionavam ali, suave. Esse jogo foi realmente um marco histórico, que abriu as portas para todo um comércio de jogos nacionais, e que é muito importante, mas eu não vejo muita gente falando sobre, até porque, putz, quem é que ainda fala sobre o jogo velho, né? Hoje em dia todos os jogos dele estão disponibilizados em um site chamado Tilt Online, inclusive em um deles chamado Sábado 14, que eu ainda pretendo fazer vídeo sobre, uma gameplayzinha da hora, então se vocês gostarem da ideia, sei lá, escreve aí nos comentários. Eu vou estar deixando o link do site dele aí na descrição, se você estiver pelo computador, você pode imergir um pouco nessa história do desenvolvimento de jogos, e... basicamente isso é isso, eu só queria compartilhar essa história do primeiro jogo brasileiro de todos, porque eu achei muito curioso de saber qual foi, e sei lá, eu precisava de vídeo para postar aqui nos domingos. Tiltra! Tiltra! Tiltra!